E ae galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora que eu tinha com a nossa série de Vim Mourdes E bem galera, pedindo desculpa para vocês que o vídeo que saiu há dois dias atrás deu um problema no áudio E bem galera, eu mudei de novo o formato dos vídeos e agora eu estou gravando em AVI novamente Por que eu tinha saído da AVI? Porque um vídeo em AVI fica 20GB enquanto em MP4 fica 4 Então eu conseguia estocar muito mais vídeo em MP4 que em AVI, mas infelizmente não tem como cara Não tem como cara, não tem como, o AVI realmente é a melhor opção em termos de qualidade Então eu voltei para a AVI né, o AVI não sai de mim cara, não tem como O AVI fica aí lotando meu HD de 2TB em uma semana de vídeo que eu faço Fazer o que né cara, mas enfim galera, esse é um dos motivos de eu não ter os vídeos que foram escritos guardados no meu computador Mas então a qualidade de vídeo provavelmente vai estar um pouquinho melhor Tomara que não tenha bug de áudio também, espero Se tiver, comentem nos comentários que a gente tem que tomar uma providência né Enfim, vamos lá, vamos continuar aqui galera No último episódio a gente sofreu mais um ataque se eu não me engano né E bem, a gente está tranquilo até viu A gente está tranquilão A gente tem que arrumar aqui os pisos e tudo mais né A gente precisa de um pouquinho mais de comida na real né A gente, eita porra Começou os problemas de energia Na verdade até que não, na verdade até que não Agora que eu estou vendo aqui, não, não é não Está de boa também a comida A gente tem bastante comida estocada aqui né 75 aqui, 70 É, a gente tem bastante comida estocada mesmo Está bem tranquilo nesse ponto eu acho Ahn, tá Muita pessoa falou que tem como eu tirar esse esquema da galera Ficar olhando para o sol Enfim, fica olhando para as nuvens Fica dando caminhada Mas até que isso é necessário viu galera Porque isso aumenta a alegria deles Por exemplo, esse cara aqui Ele está parado ali fazendo alguma coisa Só que a alegria dele aumenta Isso é bom porque é diminuir o risco de depressão né Então eu não vou mudar isso por enquanto tá Eu vou deixar assim mesmo Acho que está de boa Mas, enfim A mulher está varrendo ali, tudo de boa, suavão Ahn, vamos Minerar Conseguir um pouco mais de metal aqui também né Vamos minerar essas regiões aqui Eu também tenho que pegar essas pedras aí Isso, muito bom A mulher já limpou tudo aqui ó Tudo muito bonito Mais ou menos né Tem um lugar sujo aqui também Tem esses pisos aí né Que tem que arrumar também Na verdade tem uma cacetada de coisa que tem que fazer né mano Vou ser sincero aqui Tem coisa pra caralho E aí mulher, o que você está fazendo? Watering Na real minha filha Eu vou colocar você pra construir e reparar também E minerar também Pronto Vai arrumar os pisos aí Está todo mundo arrumando piso cara Tirando o dinheiro pra arrumar piso Meu Deus A gente também tem bastante madeira né Agora que eu estou observando Eu nem tinha prestado atenção nisso A gente tem madeira pra caramba cara Ahn É, essa mudança de pisos aí realmente é muito importante cara Pra Pra bem estar de todos Eu também tenho que arrumar aqui essa parede né Tem que dar uma arrumada A montanha já está acabando o espaço da montanha né Vocês estão vendo Vai dar Acho que vai dar pra construir mais três lances aqui de 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 quarto e acabou Não vai ter como construir muita coisa não Ahn Eu também preciso de aumentar mais ainda a minha produção de energia né Aí ó Vai acabar a energia Foda né cara Foda Então A Power Cell Só que eu não tenho nada disso Tá Eu vou construir mais gerador solar Vou construir Vou construir ele agora separado Vou construir ele aqui mais um cantinho Aqui ó Constrói dois aqui É bom a gente construir separado assim Porque Caso acontecer alguma merda Acontece só no lugar Não acontece Em todo lado né Por todo lado Porque senão complica Aí beleza Galera tá Comendo bem Ninguém tá com Ninguém tá com problema de depressão né Que é ótimo Muito importante Galera tá construindo aqui as Placas solares A geração de energia Desse carinha aqui mano Não é boa velho Não é boa mesmo Eu pensei que essas usinas eólicas fossem melhor Não é Não é velho Prefiro construir um monte solar aqui Do que esses negócios Putz decepção velho Hashtag deception E olha que eu acho que é o mesmo preço né Sim é o mesmo preço Da 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 placa solar cara Coisa absurda Tá Eu vou dar uma Mexida aqui Eu vou ter que demolir Algumas regiões aqui Na real Vou minerar aqui Construir uma Uma parede ali Agora a galera Tá minerando Bom que aqui tem bastante metal Eu vou precisar disso Pra construir as coisas que eu quero A gente também precisa de cama Galera Boa Bom ter lembrado disso Preciso de cama A gente tem essas regiõezinhas aqui do lado Aqui ó Nossa plantação Tá vendo Vou dar um jeito de Construir ali Coisa mó louca né Ah não tem como expandir não É acho que não Beleza Então essa regiãozinha aqui Ela tá dentro do raio do Da luz solar Então ela vai funcionar também Vai pegar o O negócio da luz aqui A gente tem que aproveitar né A gente não tá no momento De ostentação Então agora a gente tem como Plantar Algodoeiro Exatamente Que no caso seria Cotton Em inglês né Que eu tava acostumado com o nome em inglês Quando eu jogava Então vamos lá Vamos produzir isso aí Eu sei que eu tava lendo Uns bagulhos das autorizações E tem como você Conseguir O algodão na natureza Mas nesse mapa Que eu acho que não tem não Viu Eu pelo menos não vi nada Aparecido aqui Nada, nada, nada Ah ok Agora as baterias Tão conseguindo Aguentar bastante O tranco A gente tenta A gente tenta Bastante comida E tá crescendo aqui Já mais né Então É eu acho que Essa produção de comida Aqui já tá A gente tá excelente Já né A gente precisa De conseguir rápido Aqui é mais Coisa médica Pra gente fazer isso A gente vai precisar Com certeza De um consultório De comunicação Exatamente A gente vai precisar Disso aqui Para a gente construir Isso a gente vai precisar De minerar aqui E liberar mais espaço Aqui nessa região Pra gente construir Aqui no cantinho Nossa aqui tem bastante Minera ainda de ferro Pra gente conseguir Beleza Beleza Eita porra Nossa uma torta Tartaruguinha Cara Que pena Tartaruguinha Hashtag Hippie tartaruguinha Ah tá Aí ó A galera começou aqui Já Nossa Cresce bem rápido Esses algodões Parece Tá 9% ali Os bagulhos Olha que coisa esquisita A nossa plantação Em volta tem algodão Assim no meio Batata Esquisito Mas beleza Aqui tem bastante metal Caralho Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui na Nos meus carinhas É O humor deles Tá bom né É Mais ou menos Tem uns caras aqui Mais ou menos É Mas tá aceitável Essa mulher aqui Tá feliz Essa mulher ficou feliz Porque ela plantou Ela fica plantando Plantinhas Ela fica feliz Não sei o sentido Mas beleza Eu vou construir aqui Agora a parede E eu já vou construir Aqui também Uns fios Daqui Porque eu vou ter que Destruir essa parte De trás aqui Porque eu vou construir Mais bateria Tá ligado Tá ligado Meu amigo Tá ligado Oh brother Então agora a gente Vem aqui Destrói E aí a gente Vem aqui E minera Essa região Pra liberar mais espaço Pra mais baterias Frago É Porque as baterias Já estão lotadas Tá ligado Na real Tem como a gente Construir bateria De outros Negócios Mas não compensa Não compensa Os outros recursos São São complicados Maravilha Agora a gente Tem bastante Lugar Pra estocar Energia Vou pegar Essas pedras Aí Beleza Agora eu acho Que tá de boa Até o momento Tá Tudo bonito A gente A gente ainda tem Bastante comida As nossas Bataltas Já estão quase Prontas Já tá crescendo Já os algodão Pra gente Construir as camas Ok Tá tudo muito Tudo muito bom Tudo muito bonito Tudo Tudo muito Muito feliz Tá Vamos ver O que a gente pode fazer Então A gente tem um console De comunicação Mas na verdade Ainda não dá Pra construir Porque eles precisam De minerar No cantinho Eu vou esperar Então eles minerarem A gente tem um farol De comércio orbital Também Verdade Aqui tem um teto Tem Tem um teto Aqui Ou não Aqui não Na real De boa Então tá Eu vou construir Um negócio De comércio Aqui Na real Eu preciso Arranjar um lugar Melhor Para o estoque Eu tenho que construir Um estoque decente E eu já sei Onde eu vou construir Esse negócio Deixa eu dar uma olhada Aqui Pera aí Aqui tem um telhado Ardose Tá Vou construir aqui Nesse canto Aqui Tá ligado Já vou tirar Ali já Já vou arrumar Na real Já vou tirar Aqui também Dos lados Aqui Para colocar Parede Já Já vou arrumar Tudo aqui Já Vai Tentar fazer Uma big reforma Aqui Maravilha Tá todo mundo Minerando Sim Todo mundo Tá minerando O bom é que As skills de mineração Da galera Já devem estar Melhorando Bastante Mas beleza Vou colocar Deixa Para construir Já a parede Que eu preciso Aqui tem Uns minérios De prata Vou construir Também Depois eu vou Construir as portas Automatizadas Aqui galera Eita Pô Cadê A porta Tá aberta Por causa Da prata Que tá ali Opa Maravilha Já tá colhendo Já os bagulhos Ali Se bem Que o growth rate Desses Desses Cótons Aqui Não tá Muito bom Não Acho que É porque Eles não Tão Perto Aqui Do Candelar Solar Mas Tá 87% Tá aceitável Ainda Por cima Melhor Que eu Construir Outro E consumir Muita Energia Ainda Continua Sendo Melhor Tem uns bagulho Aqui mano Eles dão aviso Mas devia ter como você clicar E ir pro lugar Já dá uma vez Tá ligado Pra ficar mais simples Aí já aparecem os problemas Você clica e resolve Maravilha Acho que aqui já dá pra gente Construir já o Consólio de comunicação Aí Suave Agora a gente Vem aqui E constrói Condutora elétrica Aqui né Pra chegar a energia lá Senão fica complicado Onde a galera foi Eles tão dando Uma passeada né Tem bastante Minha de ferro aí Tem esse lugar Que a gente ainda tem que explorar É moleque Tem bastante coisa Tá Já vou vir aqui na Nos diversos Já vou tentar construir Aqui já o bagulho De comércio né No caso ele vai ficar Aqui no cantinho Tá Ele vai ficar aqui sim Né Acho que aqui tá bom E aí a gente vai construir Toda a nossa zona de estoque Aqui Tá Aqui em cima desse cara Então aqui ó A gente já vem E Pode construir uma zona Aqui de 8 por 8 já Mentira Construir uma de 9 por 9 Deixa assim por enquanto Tá bom Tá Essa região aí Tá de boa Caralho Tá Aí ó Maravilha Ele já construiu Ele já Ahn Mas mesmo assim Ainda não chega a eletricidade lá Verdade Vou precisar de passar um cabo Aqui então né A gente passa um cabo aqui Fazer o que né Aí beleza Agora tá conectado Ah Construiu aqui também Beleza Então agora galera A gente vem E vai tirar Essa zona aqui Essa zona de Estoque Agora a gente vai passar Tudo pra cá Tá Todos os negócios Nossa a gente vai passar Pra cá Maravilha Colocar todo mundo ali Pra carregar os bagulhos Opa Aqui tá aberto Tá Deixa eu Pegar aqui Já construiu Essa parede Pra fechar Aí sim moleque Ó Nossa colônia Tá 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 de boa Lá vai Lá vai De boa mesmo Já tem espaço aqui Pra mais quarto Se a gente precisar O cara deita na água Muito Muito esperto Da parte dele Ok Constrói aí Caras Aê Pronto Ficou tudo Jeitado Agora Aí ó Pronto Agora a galera Vai carregar os bagulhos Né Pra Pros estoques Isso mesmo que eu quero Agora Maravilha Pega os bagulhos Vai E esse cara aqui Pra onde que você tá Indo Aí tá só Caminhando mesmo E você Meu queridão O Warly É Meditando Tá Deixa eu É A gente colocou Algumas coisas ali Já Já tá quase crescendo Aqui Mentira Tá na metade ainda Demora demais Meu Deus Vamos dar uma Ajustada aqui No piso Né Como Sempre Pior que aqui Tem uma Uma Região Que tá De boa Opa Comerciante militar Cara Agora a gente já pode fazer comércio Né Maravilha Vamos pegar Qual que é o personagem Que tem mais skill De Tem como ver As skill Devia ter como ter um relatório Né Pra ver quais que tem melhor skill E tal coisa Tá ligado Mas É Aqui na verdade Ele mostra O Duster Duster é o melhor deles Então Pega esse cara Vamos lá Ok Vamos dar uma olhada No que ele tem Cara Bem A gente tem aqui Algumas coisas Que a gente pode vender Tipo a nossa Nossa Leanfield Serval Rifle Enfim Tem capacete Que a gente pode pegar Olha Charge Rifle 890 Caralho Olha Extintor de incêndio Cara What the hell Esse é novo Velho Stun gun Faca de prata Long sword Desert uranium Medicamento Mas esse aqui É pra vender Tá Eu vou comprar Alguns galera Sem zoeira Eu vou comprar Uns 20 Tá ligado Vai ser muito dinheiro Que eu vou gastar Mas Sem zoeira É um negócio Muito importante Muito vital Velho A gente não pode ficar Sem medicamento Não Espera a galera acordar Já vou arrumar o resto Ali Deixa eu ver O que é mais Que a gente pode fazer Aqui por enquanto Hum Negócio aqui É pra guardar Medicamento Bem Tem esses daqui Que guarda arma Eu vou deixar esses Que guarda arma Por aqui Deixa eu guardar arma Aqui ó Vou construir Dois que guardam arma Aqui E esses daqui Que guarda Medicamento Né Deixar um ali só Por enquanto Construir esses estoques Aí É melhor É bom que a galera Não precisa de sair lá fora Pra conseguir armas E armamentos E whatever Nossa O cara virou esqueleto Tá E aí meus filhos Vamos ajudar A arrumar a casa Aí Tá todo mundo Agora ajudando aqui Opa Uma raid Tá A gente tá armado Com os bagulhos Tudo Não é grande questão Não A gente não tá Então vamos lá Eu vou equipar Essas Stangans Que elas são relativamente Boas Eu pelo menos gostei delas Então eu já vou pegar Essas Stangans Aqui ó Maravilha Eles vão atacar agora? Não Eles vão Esperar São Três caras Dois deles São melee E um tem Granada De EMP Pelo menos EMP Ela não dá Muito dano Ela desativa As defesas Tudo que é elétrico A gente pode também Construir aqui Algumas Storage Eu acho que na verdade Já tá na hora A gente começar A construir uma defesa Decente Bem Na verdade Essas placas Solas aqui Estão muito mal Posicionadas Deve ter colocadas Ali não Não dá pra gente Construir aquela Mina Isso aqui Ela meio que providencia Um Um campo De De escudo Tá ligado Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Essa aqui é Uma torre de Stangans Tá Mas por enquanto Como a gente não tem A gente precisa Concer sandbag Pra conseguir sandbag Aonde que faz sandbag What the hell Caralho Tem um monte de coisa Aqui mano Olha Muro de granito Ah não É Não Não é o muro Eu li o É o El É um poço De granito É pra coletar água Mas como assim Deve ser útil Pra algum tipo De produção Deve ser útil Pra algum tipo De produção Precisa de água Mas enfim Galera Eu vou encerrar A gente por aqui Então essa ride Vai ficar pro próximo episódio Mas é isso aí Vamos encerrar esse vídeo Então aqui galera Se vocês gostaram Por favor Não se esqueça Deixem seu like Atação no nosso vídeo Não se esqueça Deixem muito de curtir Compartem esse vídeo Na página do Facebook Do canal Que tá aí na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixem nos comentários Isso é muito importante Galera E é isso aí Muito obrigado mesmo A todo mundo Valeu Até a próxima Fui